No capítulo anterior, Clara pediu a cabeça de Luciana. Essa empregada tem que sair da sua casa o quanto antes. E nesta segunda, seis e meia da tarde, fortes sentimentos. Nunca tinha me apaixonado, como eu me apaixonei por você. Quero que cumpra com a sua palavra, Rodrigo. Será este o triunfo da maldade? Achei que esse dia nunca chegaria. Pra mim, o seu irmão sempre vai ser uma estrela inalcançável. Vai começar uma semana decisiva. Um refúgio para o amor. Um refúgio para o amor.